Eu tô quebrado, tô indivinado, não tenho dinheiro pra pagar ninguém Os cobradores que vão lá em casa, troca a campainha e não sai ninguém Então minha chapa pelo telefone, não tem jeito, só escuta uma gravação Eu preciso exter essa situação, eu tô quebrado, tô indivinado, porro de vergonha da situação Corrindo a hora mulher me nascer, ir embora por ricação Eu tô quebrado, tô indivinado, e já não aguento essa pressão morena Por que ficar sem mulher e dinheiro, é muito sentimento pro meu coração E tudo em forró, é alemão da pesadinha, não confunda não meu patrão Alvi, vai até madruga, vai madruga, vai madruga Os cobradores que vão lá em casa, e vão encontrar a escuridão A luz tá cortada e a torneira seca, não tenho real nem pra comprar o pão O meu aluguel já está vencido, eu tô vendo a hora, vou ser despejado A conta no banco, já tá no vermelho, já nem tô de me ver, manda eu tomar Eu tô quebrado, porro de vergonha da situação Tô vendo a hora mulher me largar, ir embora por ricação Eu tô quebrado, porro de vergonha da pesadinha, é muito sentimento pro meu coração Eu tô quebrado, porro de vergonha da situação Tô vendo a hora mulher me largar, ir embora por ricação Eu tô quebrado, porro de vergonha da pesadinha, é muito sentimento pro meu coração Chama mamãe, é alemão da pesadinha ao vivo, é de Fortaleza, Ceará Não confunda não, meu filho, é alemão da pesadinha ao vivo Valeu! Quer cantar um aí? É de Fortaleza, Ceará Alemão está na voz Vai galera Chame, chame E come Alguém me fez, por desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou, morena pisou E é por isso que eu tô bebendo cachaça de marme Sem explicar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra minha vez Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não estou gostando de você Mas se for amor, você vai retenir E vou parar certo o tempo Vai galera, ouvir! E aí existe amor Alemão da pesadinha Amor Você vai esperar O meu coração curar E aí existe amor Amor, 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 se for amor Vai galera Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar, miserável Alguém me fez, por desacreditar que existe amor Algo Algo Chama, papai Cadê a malharia, vai dançar aqui, agora, cara Quem te ajuda aí, talvez a sogra correu Valeu Ele sabe que ainda existe amor E no meu coração pisou, pisou Vai galera E é por isso que eu tô assim Vem, vem, ouvir! Vem, é chegar O sentimento que tá sentindo Eu não tô pronto pra me arriscar Vai galera! O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me Vai galera ouvir! A minha mente acha que só quer Só quer me usar, viu gente? Eu não estou duvidando de você Vai segurar o... Oi, Sheila! Vai, vai! Vai! Que não vai dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Agora é! Você vai esperar O meu coração por ar Se aí existe amor Se for amor Bora galera ouvir! Você vai esperar O meu coração por ar De novo! Se aí existe amor Chora meu papai É de Fortaleza, Ceará Alemão da Pizaninha E eu estalou pra mão do barco Aí vem, gente! Para tu! Vai, vai! Vai, vai! Vai, que eu pego a mão da música Sabe nem falar mais Não aguenta, mas nem falar mais E tudo de forró Gente, mulher, pra lá morar Cadê a caixinha aí, ó Valeu! Vem dança outra, bichê! Vem dança outra, vem dança outra Aqui é o interior É de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade Tem que sono, pareda Tem que ficar contado Mas brigadão, meu Deus, amei Que bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade É o quê? Vai! Galera do interior É foda Receita, bebê, que pra curtir não tem ódio Galera do interior É foda Vamos tomar uma Vamos desibora Galera do interior É foda Receita, bebê, que pra curtir não tem ódio Chama, chama, chama Bora, bora tomar uma Viu, morena? Galera, chama Olha lá, gente, roda É isso aí, né? E se puder, calma, dourada A nossa caixinha aí, ó Deus abençoe cada um de vocês Glória e final Aqui é alemão Glória e final Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade Entre o sol do paredão Tem vinho que ficava E é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade Vai, galera! Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber É foda Galera do interior É foda Respeita bebeiro E pra curtir ao peão É rave do interior É foda Toma mais uma Fica e salve É foda É foda Respeita bebeiro Igual Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! A nossa, pô! É de fortaleza, Ceará Alemão tá pisadinha, viu? O original O original Alemão tá pisadinha Outra pra adorando, irmão! Vai! Vai, galera! O que? Vamos com ele, vai! Vamos lá! Eita, pessoal! Tomem um lado de baixo, gente! Obrigado pela presença, viu? Que Deus abençoe vocês! Quem quer mais voar aí Vamos fazer então Pra daqui a pouquinho Nós vamos encerrar o show aí Que só... Bora, bora aí! Deus abençoe! Obrigado! Mas eu agradeço pela presença de vocês, hein, gente! Valeu! 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 Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou o ano Obrigado, minha linda Deus abençoe! O que? O que? E aí, do Degon Eu olhei pra ele E respondia Eu tava na balada Obrigado, Deus abençoe Fortaleza, Ceará Obrigado, minha conterrânea Deus abençoe Você e seu esposo Obrigado Eu olhei pra ele Vai, galera! Olha a mamãe Que é mamãe Eu amei Pai no espéu Imagina uma novia Obrigado, minha linda Mamãe Que é mamãe Eu amei Pai no espéu Imagina uma novinha Sozinha desse jeito Isso que peitão Isso que bundão Vem, Chara Vem, Chara Vem Isso que bundão Isso que peitão Ai, meu Deus Que mulherão Vai, João Vai, João Chama, João Chama, João É de Fortaleza É a saideira, gente Obrigado pela presença Que Deus abençoe todo mundo Feliz dia dos namorados Pra todo mundo Quem tem namorado Quem não tem Eu tava na balada com meu parceiro, doutor A sua novinha e ela, piscou Tudo de medo Obrigado, meu amor Deus abençoe Eu olhei pra ele Obrigado, obrigado Eu tava na balada com meu parceiro, doutor A sua novinha e ela, piscou Tudo de medo Oi, ai, tudo de medo Eu olhei pra ele Vai, galera Olha, mamãe Olha, mamãe Olha, moçada Que ele é bom, porró Bora, João Bora, João Terceira de Fortaleza, Ceará Oi Juiz, juiz, juiz Olha, moçada Que ele é bom, porró Vem, camorra Por favor, não desampou Vem, camorra Tudo que continuou Me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor Me atrasa Dá uma caixinha ali, meu filho Ó, não é bom Quando você me vai embora Vai, 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 vai Vem bailar Vem dançar Onde o povo É o lembro do Pisele Onde vai É o lembro original, meu filho Me chama, chama, chama Me pegar Me abraçar Ele me pega Não sei, aí, ô, gente Ó, não é bom Vamos proceder Vai, vai Vai, moçada Olha a guitarra Olha a guitarra Oi Essa é boa demais, meu filho Vem ficar com a bolinha Daí, ô Alô, som Olha, João Eita, música boa Gente, ajuda aí Porque a minha sogra morreu Não é rádio todo, né, morena Quem puder Vai, vai, vai Vai Fica amor Avô Aude já morrau Fica junto Que contigo Me amarrou Vai Dois teus cheiros Sabor Vem atrás Vai, vai Vai, vai Só não é bom Quando você te A embora Vai, galera Oi, vem bailar Vem dançar Cante o povo Onde vai ter você com mim, amor é meu E pegar, abraçar, ele beijou Quando é bom quando você diz Vai embora É de fortaleza, senhora E come, morro Quem que puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Eu também sou oitado de vocês Obrigado pela presença Obrigado pela presença de todo mundo Quem puder colaborar com a caixinha aí, ó Viva aí, ó Viva aí, ó E caminou o fator, não de jazou Viva junto, que contigo, minha barroa Obrigado, meu amor, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado, viu E beijo, ó Não é bom quando você diz Vai embora Vai, vai, vai Oi, vem, vai lá Vem dançar e só de novo Vai, vai Pode mais ter você com mim, amor é meu E pegar, me abraçar, ele beijou Vai, galera Não é bom quando você diz Vai embora Obrigado, meu querido, Deus abençoe Obrigado, galera Que Deus abençoe Feliz dia dos namorados Pra quem tem namorado Quem não tem, quando é eu que tá solteiro, né Quem tem quem queira, né, morena Obrigado, minha linda Deus abençoe, viu Ao vivo, Paulo Costa Alemão no piseiro Bora, João, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Bora, 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 bora Mais uma, mais uma Valeu Deus abençoe Vai, morena Vai, morena Vai na sala, alemão, viu, morena Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Deu porta-maro escutando porra pesado Provo, pensei que me chamei ela pra sair o quê? Você Vai Ela aceitou com vantagem e foi, caiu na praça Atrás de mim, fiquei impressionado Fui no banheiro, o nada ela sumiu Quando foi procurar com vocês Vai, 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 vai Barrocheira Tô nem medo Vai, galera Você Você merece O prêmio De novo Barrocheira Tô nem medo Corro de creixão no piseiro Vai, vai, galera Que mulher vai Candidato do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, ô Que mulher vai Candidato do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, morena Vai, morena Vai, morena Vai, morena Puxa Chama Chama É de Fortaleza, Ceará Já tô nem piseiro do alemão Vai Gente, ajuda eu Que a minha sogra morreu Entrei na rua Nela com meu carro É baixado Deportemar escutando Corro pesado Não percebi Vê ela passar Vai, galera De novo Vai Tô com muita gente Ficou caído na parra Atrás Gente Ao vivo aí De Fortaleza Que tudo é Colocou lá Com a minha caixinha aí Quando põe procura Com outro cara Vai, 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 vai Barrocheira Obrigado, meu Deus Abençoe Pode crer Você merece Tô prêmio De novo Barrocheira Corro de creixão Pode crer Vai, galera É da Paulista Com o brevo Vai, vai, vai Que mulher é mais Bandida do mundo Com o coração Que é vagabundo 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 Que mulher é mais Bandida do mundo Vai, moleque Que é vagabundo Vagabundo Chama no piseiro Vai, galera É de Fortaleza Se a gente puder Colaborar com a minha caixinha Deus abençoe Qualquer continha Que você puder Viu da gente Coração Obrigado, meu amor Deus abençoe Obrigado, galera Deus abençoe Cadê cada um de vocês Coração Vamos pra ver mais sucesso Aí Mais uma Mais uma Olha o drone aí É Ao vivo A mulher tá ligando Pra madruga Tu tá onde, madruga? Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Bebendo cachaça Na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça Tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Obrigado pela caixinha, meu amigão Obrigado, gente Pela caixinha Deus abençoe Deus abençoe A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Vai, vai, Maduro, vai, tu tá onde, Maduro? Tá onde? É bem cachaça, é bem cachaça A mulher tá me... Brigadinho, amigo, Deus abençoe Tô na roça, brigadinho, amor, Deus abençoe pela caixinha Tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô... Vai! A mulher tá me ligando, morena Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Tá me ligando Vai galera da Paulista Na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Choco, choco É de Fortaleza, senhora Alemão da pisadinha, ouvir Quem puder colaborar com a minha caixinha, Deus abençoe Vamos fazer mais uma Choco, valeu Eu tô na roça, a mulher tá me ligando Tu tá onde, padrudo? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, morena, eu tô na cidade, eu tô na roça Tá me ligando, vai Ceara Tu tá onde? Vai Ceara Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde, Ceara? Eu tô na cachaça, eu tô na cachaça, eu tô na cachaça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Choco, tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, meu filho, bebe no cachaça Mulher tá me ligando Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Chama! Quem gostou bate palma, obrigado gente Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Eu tava na balada com meu parceiro do turco Passou a novinha e ela me escutou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu parceiro do turco Passou a novinha e ela me escutou pra mim Eu tô quebrado ou inevitável Não tenho dinheiro pra pagar ninguém Sobra dois que vão lá em casa Troca companhia e não sai ninguém Tentam me achar pelo telefone Tem jeito só escutar uma gravação Eu preciso revender essa situação Eu tô quebrado ou endividado Contei vergonha da situação Tô vendo a hora mulher me larga E fui embora com o picadão Eu tô quebrado ou endividado Eu não aguento essa pressão O que fica sem mulher e dinheiro É muito sofrimento no meu coração Ah, quebrado, 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 quebrado Os cobradores que vão lá em casa Que vão encontrar a escuridão A luz tá cortada e a torneira cedo Não tenho real nem pra comprar o pão O meu anuguel já está venceu Já tô vendo a hora você despejar A luz tá no banque, já tá no veneno A luz tá no banque, já tá no veneno O que era então de me ver, mande eu tomar a cuidar Eu tô quebrado ou endividado Eu tô quebrado ou endividado